aí pessoal beleza eu achei essa chapa de ferro na rua no lixo tá pessoal e olha que beleza pessoal os pegadores dela como que tá novinho eu vou tentar fazer uma restauração dela e vou mostrar pra vocês o resultado aqui que eu vou usar bom pessoal eu vou usar aqui eu tenho aqui uma escova de aço eu vou passar nela ó essa escova de aço vou passar nela toda claro fazer uma lavagem né e vou passar um óleo também pra ver se eu consigo recuperar ela e vou fazer um vídeo pra vocês isso aqui pra gente fazer um bife ela tem um furinho aqui ó que não dá pra gente colocar no fogão mas dá pra gente até usar essa chapa que na churrasqueira ou colocar alguma coisa aqui né pra pra não vazar porque se a gente usar isso aqui no fogão não vai dar por conta desse furo né eu não sei onde usavam isso aqui né não vou fazer vou mostrar pra vocês tá bom a pessoal esse aqui é o resultado que eu consegui com pouco esforço tá eu usei aqui um óleo a esponja de aço que eu mostrei pra vocês e um bom bril foi pouco tempo mesmo vocês viram o estado que tava né aqui de baixo não limpei tanto mas vocês podem ver que já tem um resultado bom e é isso que aconteceu né pessoal do lixo né peguei do lixo uma hora a gente faz ali um churrasco que colocar ali a em cima da churrasqueira né e pronto dá pra fazer um bife acebolado dá pra fazer hambúrguer dá pra fazer muita coisa então esse é isso aí pessoal um abraço a todos fica todo mundo na paz do nosso senhor jesus cristo